Vou selecionar a minha personagem Eu vou de hotdog Eu vou de hotdog azul Certo Excelente E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Apresentando pra vocês a plataforma A gente tem a Games4Change Que vai rodar na primeira semana de dezembro A gente está trazendo essa plataforma 3D Que é uma plataforma super nova É a estreia oficial dessa plataforma Digamos assim Pra um evento maior A gente vem testando isso bastante Olha o meu parceiro de hotdog aqui O Ryoichi A gente já está testando A gente testou alguns outros eventos menores Essa plataforma vai rodar em alguns outros editais também Mas a Games4Change É o que a gente está dedicando agora Pra garantir que vai tudo rodar Bonitinho, sem lag Rodar em todos os computadores Com os recursos que a gente idealizou Vou mudar minha roupa aqui também Beleza Vou com essa roupinha Então aqui nessa parte a gente pensou Tá, como é que a gente simplifica isso agora? Você selecionou sua personagem Eu quero entrar direto no evento Não quero me preocupar com nada Ou eu quero me juntar a alguém Quero ver se tem alguma sessão aberta E aí que a gente tem essa primeira apresentação Do conceito das sessões Então eu vou clicar em entrar aqui direto Ele vai encontrar uma sessão disponível E assim que ele encontrar uma sessão disponível Ele já me joga pra essa sessão Beleza? Então ele encontrou uma sessão Que já tinha uma galerinha ali Então o Vini já está aqui na minha frente A Lana está ali A live aqui rodando Qual que é o conceito dessa sessão? A gente tem uma limitação técnica Dos computadores e das pessoas na verdade Porque você não consegue visualizar Muitas pessoas ao mesmo tempo Sem que o seu computador comece a ficar lento A gente tem até um esquema Pra demonstrar os gráficos aqui Então aqui eu tenho algumas exibições De FPS por exemplo Então taxas aí de frames Memória Então a gente fica observando Como que a plataforma está se comportando Nos dispositivos mais antigos E aí se eu coloco muita pessoa Se você vê 100 pessoas ao mesmo tempo Por exemplo A experiência fica um pouco lenta Esses estandes é Um tema de uma game jam É alguma informação que a gente vai colocar aqui E aí você pode passear pelos estandes A ideia Quando você entra nesse espaço Você consegue conversar com as pessoas que estão aqui Conversar por voz mesmo Ou assistir o vídeo Então eu posso clicar aqui e assistir o vídeo Cliquei pra aproximar Ele deu um foco na tela Depois eu consigo voltar Eu vou te dar um foco na tela E aí Eu vou te dar um foco na tela